Música Os céus proclamam a sua glória E o firmamento as obras das suas mãos Um dia passa, o outro vem É ele quem dá vitórias ao seu povo Do alto veio a sua mão Tocou-me, deu-me alegria de viver Do alto veio a sua mão Tocou-me, deu-me alegria de viver Glória ao meu Jesus, pois ele sou e ele é meu Glória ao meu Jesus, pois ele sou e ele é meu Se faz ouvir a sua voz Por toda a terra e aos confins do mundo Sinto a presença de Deus tão calma Pois quem é Deus, se não o nosso Deus Comigo está Que qualquer coisa quebre essa comunhão Que qualquer coisa quebre essa comunhão Glória ao meu Jesus, pois ele sou e ele é meu Glória ao meu Jesus, pois ele sou e ele é meu Glória ao meu Jesus, pois ele é meu Glória ao meu Jesus, pois ele é meu